Ao investir em um fundo multimercado, é de suma importância que fique atento à estratégia que o gestor do fundo utiliza, assim você pode avaliar se tal estratégia se enquadra em seus objetivos. Segundo o Anbima, as principais estratégias são Trading, busca lucrar com movimentos rápidos, de curto prazo, chamados novamente de Trading. Macro, de maneira geral, os fundos multimercados com estratégia macro fazem operações em ativos de renda fixa, câmbio, renda variável e outros ativos, com objetivo traçado em relação ao cenário macroeconômico, de médio e de longo prazo. Long and Short, esse é um outro tipo. Tipo de estratégia que trabalha com operações vendidas e compradas, principalmente em ações. O objetivo desse fundo é ganhar rentabilidade pela diferença entre a rentabilidade das posições compradas e vendidas. Existem também os fundos livre, que não possuem uma estratégia definida, podem operar com Trading, Macro, Long and Short e outras tantas estratégias. Os que operam juros e moedas, que o gestor trabalha com ativos de renda fixa, visando a parte dos juros e com operações de moeda estrangeira, geralmente dólar, euro, iene e assim por aí. Fundos multi-mercado com estratégia específica. O gestor desse fundo escolhe com o que vai trabalhar e fixa isso no fundo. Por exemplo, pode operar com um fundo de ativos ligados apenas a commodities. Esse é só um exemplo. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri